Olá pessoas, tudo bom pra vocês? Por aqui tá tudo beleza? E hoje a gente vai gravar a René. Já gravamos outras lojas e agora a gente vai gravar na René. Por quê? Porque vocês amam, eu amo, a gente ama. E isso aí, a vida que segue, porque... Ai, um amor por uma loja. E hoje a gente vai gravar looks monocromáticos. Sim, eu amo um look monocromático. E eu tenho certeza que muita gente também. Mas eu vou tentar não fazer aquele look monocromático tipo preto. Branco, entendeu? Uns looks monocromáticos coloridos. De preferência. Então vamos ver o que eu vou encontrar. E bora lá pro vídeo. E aqui a gente já viu esse lookinho. Com todo combinandinho, bem praia mesmo. Por R$119,00. A blusinha e a parte da saia tá R$159,00. Achei meio carinho, mas achei ele bem bonito, bem fresquinho. Tem também esse look por R$119,00. A camisa. E essa bermuda, desse tamanho aqui, que eu achei que... Não sei, eu não sou muito fã de bermuda, tá? Mas quem gosta, tá tranquilo e vai tá super usando. Tem ó, look monocromático. Monocromático é isso aqui, gente. Todo verdinho, todo combinandinho. Ó, a parte de baixo tá R$160,00 e a parte de cima também. Então, né, assim, é um valor ok. Tem esse vestido por R$199,00. Esse eu achei bem bonito. Na verdade, é um macacão. Eu achei que era um vestido. Tem essa parte mais adolescente, que a gente gosta, tá? A gente vai ficando velho, mas a gente gosta desses aqui. Eu achei lindo esse aqui do povo. Achei a coisa mais fofinha. Mas essa calça, muito maluco num pedaço pra mim. Dei condição de usar. Esse aqui, eu acho belezinha. Esse rosa. O Halloween tá aí, né? R$49,00. Até que é bonitinho esse da Frankenstein. O shortinho tá por quanto? Tá por R$100,00. Esse daqui, com certeza, a gente vai experimentar. Então, já se prepara, que esse aqui a gente vai experimentar. Ele é muito lindinho. Esse aqui, toda vez que eu quero experimentar ele, ele não tem a parte de baixo. Ó, R$139,00. Eu gostei dele. Eita, hoje tem. Ah, mas eu vou experimentar aquele azul, e não esse. Ó, esse aqui também tá por R$140,00. Ele é muito bonitinho esse do ET. Mas eu também gostei daquele do outro azul. Então, a gente vai experimentar aqui. Esse aqui é bonitinho também. Ele é bem high school musical. Tá R$39,00. E o meu look de hoje é o mesmo dos últimos vídeos. Com essa camiseta linda, vermelha. Com essa calça jeans, que eu amo. Que eu comprei na CEA. Acho ela super fofa. Então, vamos experimentar logo os looks, porque eu separei um monte. O primeiro look é esse look bafone. Gente, eu amei esse look. Coisa na linda? Olha isso. Direi que o meu irmão já tá me demorando esse look. Só porque tá escrito sister. Achei muito fofo. E ó, é um look literalmente com o juntinho, ó. Sisterhood. Muito inglês, ela. Do língua, menina. Eu amei. Ó, vamos usar pé de trans. Não é transparente. Sinto falta de bolso. Marca um pouquinho. Mas tá bom. Tá safe, tá tranquilo. A blusa é cropped. Eu acho que eu pegaria a blusa M. Eu peguei os 2G, mas eu pegaria M. Porque eu acho que a blusa ainda foi grandona. Eu sei que ela é meio oversized, mas a blusa era um pouco menor. Eu amei. Que ele realmente puxa aqui no efeito níveis. Que ele já cintura bem. Não fica soco nas minhas costas. Amei. Vou deixar o que você tá do lado. E todas as roupas que eu experimentar, vai ter link na descrição. Então é só você olhar aqui embaixo na descrição que vai ter link lá. E a nota que eu dou pra esse look é 10. Porque ele é muito a minha cara. Ele é muito lindo. Eu amei. É alto. Esse look monocromático é esse aqui. É de... É de meio marrom, sabe? Eu acho que é uma cor muito bonita. E ó. Achei bem estiloso. Vocês vão ver aqui. Super usaria. Ele é mais casual. Não casual. É contemporâneo. Eu aprendi a palavra. É contemporâneo. Ele é um veludinho. Um blusa, ó. De alcinha. Bem fininha. Aí ela é regulável. Para a nossa alegria. Gostei bastante. Ela é bem mais compridinha, ó. Mas eu prefiro ela por dentro da calça. Nesse veludinho. Aqui ela é do meu terror que é veludo. Mas até que ela é bem bonita essa daqui. Eu gostei bastante desse look. Esse bolso aqui eu achei demais. Eu amo esse resliçado. Esse eu achei com muito lindo esse look. Deixa eu mostrar para trás para vocês, ó. Aqui atrás é fake news. Olha como a bunda ficou bonita. Achei a bunda ficou um babalinha essa calça. Ela é pantalona. Tá? Então vocês podem ver que ela é bem grandona embaixo. Vai me achatar? Tá? Pode ser. Mas se eu fizer uma barrinha para ser um cadinho da canela, acho que resolve com um problema. Ficou bem bonito. Vou deixar ela por esse aqui do lado. E a nota que eu dou para esse look é nove. É nove porque eu não mostro desse tipo de pano. Isso é por isso, tá? Porque é bem bonito. Mas eu vou dar nove. Porque eu acho que comprar mesmo eu não compraria. O terceiro look aqui é o red. Estou falando que a vista está bilingüe hoje. Olha que lindo. Isso aqui é uma calça pantalona. E um moletom. Sim. Um moletom. Ela prende aqui. Eu podia ter pego menor, tá? Peguei, mas podia ser a ele. Deixa eu ver, né? Ó, ela tem um bolsão bem grande. Atrás. Não tem bolso, mas a bunda fica bem caída. Ó, nem por isso que eu tenho um bundinho aqui só. Mas é, tá bom. Eu encropetei a blusa. Lógico que a blusa vai me escompreender. Eu acho que ela tá bem mais bonita, sim. Estou me tomando cromáticos. Mas, gente, isso aqui não está soltando. Mas teria que ser um segundo aí, porque eu estou na ponta do pé. Ó, eu na ponta do pé e no meu mal. Eu vou ver o outro. Não fazia diferença nenhuma, ó. Nem. Seria bem bonito. Eu gostei bastante. Eu usarei esse look. Eu também usarei separado. Eu não dava nada pra essa gasta vermelha. Agora eu já quero. Meu Deus, menina. Vou pegar a dor. Heather. Vou deixar o piso aqui do lado. E a nota que eu dou pra esse look é 10. É 10, porque eu super compraria essa peça. Ó a peça aí das ganhas. Compraria essa peça. Eu queria usar junto e separado, porque eu acho que esse aqui é um look super versátil. E eu faria barro. Com certeza. O quarto look é um monocromático lilás. Eu só vou dar mais isso aqui. Tenho certeza que ela tá assistindo. Ela tá achando, ah, esse eu gostei. Sim, porque ela ama lilás, tá? Qualquer coxinha, ela ama. E ó, é bem bonitinho esse aqui. Calça de moletom bem gostosa. Pude também ter pego menor, gente. Eu tô tão feliz. Mas dieta pra ser linda. Mentira, não é dieta. Mas ó, ficou bem bonito. Eu gostei bastante dele. Estaria barra? Com certeza, né? Porque eu sou desse tamanho. Mas ó, seja... Ele é bem puxadinho, porque ele tem uns papadinhos. E aí ele é um moletomzinho. Meio bonitinho, com bolso... Um bolso ok. Ele é fundo, mas ele não tem, tipo, muito espaço. Mas tá bom. Atrás. A bunda não fica murcha, igual aquele vermelho. Não marca. Não é transparente. Já gostamos. A blusinha é uma caneladinha. Eu tô usando muito ainda. A gente gosta. E ó, ela tem esses papadinhos também. Mas eu vou aqui pra dentro, porque eu vou papar. Ah, tá sempre parado pra baixo, né? Se eu gostei, eu super usaria. Eu vou dar uma coisa aqui do lado pra vocês. E a nota que eu vou dar pra esse look. Eu vou dar 10. Um porque eu tô pensando na minha sobra. Mentira. Mas eu realmente usaria. Porque eu amo moletom. Moletom pra mim, gente. Já falei outras vezes. Vamos deixar o moletom pra todo mundo, né? Fazendo trabalho. Fazendo a perna padosa. Vamos pra festa de moletom. Por favor. Tá confortável. Que bom. E o quinto look é esse look verde. Que claramente... É o meu preferido. Gente, como eu amei essa roupa. Ele é um... Ó, eu peguei essa proposta pra vocês verem. Que monocromático não é só todo a mesma cor, tá? É a mesma cor, mas não o mesmo tom. Entendeu? Eu posso usar, tipo, um verde mais escuro. Com um verde limão. Gente, essa calça é muito... Pá! Mas eu amei. Olha qual que linda com o deles branco. Gente, eu amei essa roupa. Queria levar muito. Mas olha que linda. Ela é uma calça estilo apaiataria com zíper. Ela tem um bolso bom aqui, ó. Olha, bem largo. E bem fundo. Cheio de gosta. Mas de trás tem aquele bolso apaiataria fake news, né? Tem espaço bom pra colocar um cintão. Ó, eu, lógico, né? Subi as barrinhas. Pra você ficar um pouco mais alta. Só que eu toco. Então eu fechei aqui. Peguei uma blusa mais fechada. Achei melhor eu deixar ali pra ficar um pouco mais com... Esquia. Acho que a palavra é esquia. Senhor Jesus, o editor coloca aqui. Aqui do meu lado. O que quer dizer esquia? Caso alguém não saiba. Já sei o que minha mãe fala. Tá só por isso. Peguei essa blusa aqui, que é uma cacharrãozinha de manga curta. Ela é caneladinha. Porque como eu falei, canelada não sai de moda. E eu gosto porque ele é compridinho e fica lindo no corpo. Eu amei esse look. Vou deixar o próximo aqui do lado pra vocês. E a nossa parede é um, que é 10, né? Não tem como não dar 10 pra esse look. Porque eu sou apaixonada. Eu super queria levar ele. Principalmente essa calça. Só que o problema é combinar. Mas eu tô 10 mesmo assim. O sexto look faz parte da categoria princesa da Disney. Só que é morrinha. Mas olha que coisa mais linda. Eu amei isso aqui. Olha essa saia. Essa saia é babada. Já imagino as fotos. Princesa da Disney, sem dúvida. Ela é metálica. E ela é piçada. Ela é da categoria de não queria, achava estranho, até eu colocar no corpo. E agora eu quero. Eu quero, eu quero muito. Eu não vi o tamanho. Então eu peguei uma M. Se eu tivesse pegado a G ou até a GG, ela vai colocar ela aqui e fazer um vestido. Ela não ia ficar ruim. Porque ele ia ficar um vestido bem bonito também. Mas eu amei ela com tênis branco. Tipo, bem despojadinho. Mas esse negócio, eu não tô aguentando com a safaia. Eu tô com medo agora. A blusinha, eu acabei pegando o peito. Mas ela é canelada, então ela estica bem. Ó, ela é bem bonitinha. Ela é bem mais comprida, mas eu tô aqui por dentro. Pra vocês não perderem toda essa luz. Eu tô me sentindo um refletor ambulante. Ó, por dentro ela é branca. Branca meio perolada, sabe? Mas é bonita mesmo assim. Eu amei. Eu amei muito. Vou pegar a blusa aqui do lado pra vocês. E a nota que eu dou pra esse look é 10. 10 porque eu tô apaixonada. Eu tô nem aí. Entendeu? Esse monoflomático tá... Bah, bah, bom. Gente, tá lindo demais. Eu não aguento. Claramente eu tô apaixonada pelo açaí.